Tiago Osório é o nome do acusado de matar o seresteiro natural de Bocaina, Edmar Brigel, no último dia 15 de maio de 2013. De acordo com o grupo de repressão ao crime organizado, o cantor de 46 anos foi morto com um tiro na nuca, quando jogava baralho em um bar na cidade de Picos, no sul do Piauí. Tiago Osório, de 22 anos, foi preso na cidade de Castanhal, no estado do Pará, às 16 horas desta segunda-feira, dia 30 de setembro. A ação da Polícia Civil se deu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele. Tiago Osório já está em Teresina e ficará à disposição da Justiça. Somente de janeiro a junho deste ano, seis casos de pistolagem foram registrados no sul do Piauí. A polícia investiga outros crimes cometidos pelo acusado.